Se você quer se dar bem aqui no Apex Legends, você precisa saber algumas configurações que vão ser pontuais aí pra você melhorar 100% na sua gameplay. Então, nesse vídeo, vamos estar falando das melhores configurações para o Apex Legends, pra você se dar bem nas suas partes. Beleza? Lucas na área, começando mais um vídeo aqui no canal WasGames, e dessa vez, mais um vídeo de Apex Legends. Rapaziada, estamos aqui na área de treinamento, vou passar algumas configurações dentro do jogo que, mano, vão ser essenciais pra você. Se você quer evoluir no jogo, se você quer se dar bem nas suas trocações, mano, assista esse vídeo aqui todo, beleza? Que eu vou passar muitas informações e muitas dicas. E lembrando, rapaziada, isso é de acordo com o que eu acho que é interessante, o que eu acho que são as melhores configurações, beleza? Então, funciona muito bem pra mim, espero que funcione pra vocês também. Então, rapaziada, estamos aqui, ó, na área de teste, beleza? E, mano, uma dica top, a primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó, quando você for ajeitar configurações, mano, entra aqui, ó, na área de treinamento, mano. Essa área de treinamento é muito top, tem muita coisa pra você fazer. Então, se você quer mudar alguma configuração, mano, entra aqui na sala de treinamento, beleza? Estamos aqui, então, vamos começar aqui, ó. Você clica aqui nas configurações. Rapaziada, primeiro aqui, ó, vamos no básico, beleza? E essas dicas aqui, ó, principalmente se você começou a jogar, mano, se você não jogou a beta, se você não jogou o soft launch, mano, esse vídeo vai te ajudar demais. Primeiro aqui, ó, vamos tá falando aqui, primeira coisa do disparo. Ó, tem aqui, ó, disparo automático. Mano, eu não gosto de marcar disparo automático, porque eu gosto aqui, ó, eu gosto de... Eu gosto de apertar o botão, eu gosto de apertar o botão pra tirar, beleza? Se você deixar, se você deixar aqui o marcado como não, quando você passar a mira no seu inimigo, ele vai disparar. Então, eu não quero, pra mim não é interessante. Beleza, segunda opção aqui, ó, botão de disparo secundário. Eu deixo marcado como sim, que é esse botão aqui, ó, que tá aqui em cima. Esse botão do hipfire, beleza? Esse é o botão do hipfire, então, eu gosto muito de usar. Se o inimigo estiver próximo a mim, não precisa de eu estar puxando a mira, beleza? É só eu apertar aqui, ó, o botão do hipfire. Então, deixa aí marcado como sim, beleza? Próximo aqui, ó. Essa próxima aqui, mano, essa próxima opção é muito interessante, que é o seguinte, mirar e disparar com o toque. Seguinte, eu gosto de deixar aqui, ó, disparar ao mirar. Por quê? Quando eu aperto o meu botão de disparar, ele começa a disparar até puxar a mira. Quer ver, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele já começa disparando, beleza? Ele já começa a atirar, ele já começa a mirar disparando. Se eu deixar aqui, ó, por exemplo, se eu deixar aqui, ó, é... Disparo após mirar, ele só vai disparar depois que mirar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha lá, ó. Viu? Ele só dispara depois que ele fecha a mira. Então, não é interessante. Porque isso daqui, mano, pode ser crucial pra você ganhar aí uma gunfight, beleza? Então, deixa aqui, ó, disparo ao mirar. Quando você começar a mirar, ele já vai atirar, beleza? Isso daqui é muito importante. Você tá deixando aí ativado aqui, ó, disparo ao mirar, beleza? Então, vamos lá. Próximo aqui, ó, modo de fuzil de precisão com ferrulho. Essa daqui, ó, é pra quem gosta de jogar de sniper. Seguinte, tá aqui, ó, modo de fuzil de precisão com ferrulho. Tá aqui, ó, essa... Essa opção que tá marcada aqui, ó, solte para disparar. O que que vai acontecer? Se você apertar o botão de tiro, o botão de atirar, o que que vai acontecer? Ele vai mirar. Ele vai mirar. Repare que eu tô apertando aqui o botão de disparo. Ele só vai disparar depois que eu soltar aqui o botão. Eu não estou com o botão de mira, beleza? É o botão de disparo. Aquele disparo que abre a mira. Quando eu solto, ele atira, beleza? Eu gosto de deixar aqui, ó, essa opção aqui, ó, toque para disparar. Por quê? Eu posso aqui, ó, abrir com o botão de mira, beleza? Eu vou abrir aqui, ó, o scope com o botão de mira. E vou apertar o botão de atirar. Então, eu gosto de deixar essa função ativada, porque eu quero controlar a hora que eu for atirar. Porque, às vezes, eu posso... Às vezes, eu posso querer dar um tiro, assim, né, de hipfire. Então, eu prefiro colocar aqui, ó, eu prefiro no manual abrir a mira e depois disparar, beleza? Então, essa daqui que eu deixo em fuzil de precisão. Próximo aqui, ó, modo de mira. Esse daqui, mano, é bem interessante. Esse aqui, ó, primeiro toque é o seguinte, o modo de mira. Você vai tocar uma vez, ele vai abrir a mira, você vai tocar de novo, ele vai fechar a mira. E se você adicionar aqui, ó, essa opção de segure, o que que vai acontecer? Você vai segurar. Repare que eu estou segurando o botão de mira, eu não soltei. Se eu soltar, ele vai fechar o scope, ó. Soltou, beleza? E se eu tocar, o que que acontece? Ele não abre. Ele só vai abrir a mira quando eu segurar, beleza? E tem essa opção, o que que eu gosto de deixar? Eu gosto de deixar aqui, ó, misto. Por que misto? Porque se você encostar, se você tocar, aqui, ó, toquei, toquei, ele soltei, ó, minha mão, soltei. Ele abriu a mira. Se eu tocar, ele vai fechar a mira. Mas se eu segurar, ele continua, ele continua segurando, beleza? Ele abre a mira, se eu segurar, ele abre a mira e se eu soltar, ele fecha. Então, se eu quiser tocar pra abrir, ele abre. Se eu quiser tocar pra fechar, ele fecha. Ou se eu quiser segurar, ele vai mirar. Na hora que eu soltar, ele vai fechar. Eu gosto de deixar, mano, porque vai ficar muito mais dinâmico aqui a sua gameplay, beleza? Agora aqui, ó, essa função aqui, ó, botão de mirar e girar a câmera. Essa função aqui, ó, é pra quem gosta de jogar com a HUD de dois dedos, beleza? Que é o seguinte, você vai, você vai segurar a mira, ele vai abrir. Se você arrastar pra um lado, pro outro, ele vai arrastar a mira, beleza? Eu gosto de deixar aqui, ó, eu gosto de deixar desativado. Por quê? Porque eu jogo com uma HUD de quatro dedos. Então, eu não, eu não seguro o botão de mira e arrasto. Eu seguro o botão de mira com esse dedo indicador e com o polegar eu arrasto, beleza? Então, eu gosto de deixar essa opção aqui, ó, marcada como não. Se você joga com a HUD de dois dedos, é interessante você deixar marcado um sim. Porque, geralmente, quem joga com a HUD, quando segura a mira, ele arrasta a mira com o próprio dedo, beleza? Então, fechando aqui, ó, essa parte aqui do básico. E, rapaziada, é o seguinte, mano, se você caiu de paraquedas nesse canal, mano, se você não tá inscrito, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, porque eu tô trazendo muitas dicas aqui. O jogo acabou de lançar, o Apex, tô trazendo dicas aí. E se você gosta do COD, mano, trago também vídeo de COD mobile, beleza? Então, bora continuar aqui, ó, jogabilidade. E, rapaziada, uma outra, um outro recado que eu vou dar pra vocês aqui é o seguinte, se tiver um feedback legal desse vídeo aqui, mano, se vocês estiverem gostando, eu vou trazer a segunda parte dele, que é sobre sensibilidade, mano. O jogo vem com a Sense muito zoada. Então, se você gostou, já deixa seu like aí pra eu saber que vocês gostaram, beleza? Rapaziada, na jogabilidade aqui é o seguinte, a primeira opção aqui, ó, é analógico ativa corrida automática. O que que é isso? Se você deixar ativado como sim, você pega o seu botão aqui do analógico, que você movimenta pra trás, pra frente, que você utiliza pra correr, se você apertar aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, vai aparecer correr. Se você arrastar pra cima dele, você pode soltar que ele continua correndo, beleza? De repente, se você estiver fugindo da safe, repara aqui, ó, que eu não estou utilizando aqui o botão. Ele está pressionado automaticamente. De repente, se você estiver correndo da safe, você pode estar ativando aqui, você arrasta ele pra cima, ele vai correr automaticamente. Eu vou desabilitar ele aqui, ó, eu vou colocar não. Então, vamos fazer um teste aqui, ó, ele não, olha lá, ele não vai aparecer, tá vendo? Ele não vai aparecer esse botão de corrida automático. Essa função é exatamente pra isso, beleza? Então, vamos aqui na segunda opção, controle de agachamento. Esse controle de agachamento aqui é o seguinte, tá toque e seguro. Se você deixar no toque, você vai, você vai tocar e ele vai agachar, beleza? Você vai tocar, ele vai subir. Se você deixar aqui, ó, no segure, você precisa segurar pra ele agachar. Quando você soltar, ele vai levantar. Você segura, ele agacha, você solta, ele levanta. Eu gosto de deixar aqui, ó, no toque, porque eu quero controlar, eu quero tocar na hora de agachar e tocar na hora de subir. Controle de salto e deslize, eu deixo aqui no fácil, beleza? Não tem tanta diferença. Agora aqui, ó, use botão agachar para girar a câmera. Eu coloco não, por quê? Porque eu uso HUD de quatro dedos, rapaziada. Então, aqui, ó, só pra exemplificar pra vocês, ó, se eu deixar assim, quando eu apertar o botão de agachar, eu posso virar ele pra um lado e pro outro, beleza? Vai virar a minha câmera, beleza? Eu gosto de deixar, como não, por quê? Porque eu jogo com HUD de quatro dedos. Então, o meu botão aqui é só pra segurar, é só pra apertar. Eu não preciso ficar arrastando. Agora, o de saltar é a mesma coisa, rapaziada, é a mesma coisa. Você pode aqui, ó, você salta e arrasta o botão, ele vai virar. Isso daqui pra mim não faz tanta diferença, porque eu uso uma HUD aí de quatro dedos, beleza? Aqui, ó, embaixo aqui, mano, ó, modo de controle de escalada. Eu deixo no tradicional mesmo, isso aqui não vai fazer tanta diferença. Aviso de escalada, eu deixo sim, que é nada mais do que isso daqui, ó. É um aviso, você vem aqui, ó, ele aparece, tá vendo esse aviso. Ele aparece essas setas aqui, avisando a que você pode estar escalando, beleza? Isso daqui também, pra mim, não vejo que faz tanta diferença. Essa pra mim, eu deixo aqui marcado, como sim, beleza? Rapaziada, começando aqui, ó, agora, configurações da tirolesa. Seguinte, a primeira aqui, ó, configuração do botão da tirolesa, eu gosto de deixar ocultar. Por quê? Se você deixa em gráficos, quando você chegar próximo de uma tirolesa, tem essa linha e aparece um botão pra você apertar, pra subir na tirolesa. Quando você muda aqui, ó, quando você muda pra, pra, quer ver, ó? Você vem aqui, ó, quando você coloca em ocultar, esse botão, ele passa pro seu botão de pular. Mano, pra mim, isso daqui é muito legal, muito interessante, porque é menos um botão na tela, beleza? É menos um botão na tela. E quando eu chegar aqui, ó, pra pegar a tirolesa, eu só aperto o botão de pular, que ele já pega a tirolesa. Não vai aparecer um botão secundário pra tirolesa. E isso daqui eu achei muito interessante. E aqui, ó, aqui embaixo, ó, pra um modo de uso da tirolesa, eu gosto de deixar toque único. Porque quando eu chegar próximo da tirolesa, eu só aperto o botão de pular e ele já vai estar subindo aí na tirolesa. Isso daqui adianta muito, mano, que não aparece um botão secundário pra você tá apertando pra subir na tirolesa. E, rapaziada, isso daqui, mano, da tirolesa, na tirolesa aqui, ó, eu só gosto de mexer nesses detalhes que eu passei pra vocês, que eu acho muito interessante. E, mano, o seguinte, aqui pra baixo, ó, controles pra você mudar a sua HUD. Eu aposto que vocês já descobriram isso aqui, não precisa de eu falar tanto. Se você clicar aqui, ó, disposição personalizada, ele vai abrir a sua HUD. Inclusive, essa daqui é a HUD que eu tô usando, inclusive, se você quiser utilizar essa HUD aqui, ó, é a HUD que eu uso, beleza? É uma HUD aí de quatro dedos, beleza, rapaziada? Então, o seguinte, mano, e aqui, ó, sensibilidade e gráficos, mano, vou deixar pra um próximo vídeo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça, mano, deixa seu like aí pra eu saber que você gostou. E se o feedback desse vídeo for positivo, eu vou trazer a segunda parte aqui, que é falando de sensibilidade, beleza? Então, rapaziada, o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, é nóis, fui!